Tá preparado tu vem com a xereca se tu tá pronto pro carro Não tá preparado tu vem com a xereca se tu tá pronto pro carro Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Fui baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Ai Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Ai Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Oi Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Ai Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Tá preparado tu vem com a sereca, se tu tá pronta pro carro Tá preparado tu vem com a sereca, se tu tá pronta pro carro Ai, ai, ai Esse é o DJ de outro, entendeu? Entendeu? Foi na piroca que ela rebolou Ai Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Oi Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Fui baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Fui baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Ai Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Ai Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Oi Jessica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Já acabou, foi na piroca que ela safou Já acabou, foi na piroca que ela reflete Já acabou, foi na piroca que ela rebolou Já acabou, foi na piroca que ela rebolou Aiendingás, rapida que ela rebolou Ai problema, foi em esteды, ele abonai Ai perguntas que ela Southerniram Foi na calla,xe, ia até a sources de a memória A CIDADE NO BRASIL